No vídeo de hoje eu e mais dois amigos vamos ver quem consegue fazer o melhor álbum de figurinhas do mundo Pra quem não sabe, recentemente eu lancei o meu álbum de figurinhas E nós vamos usar ele como inspiração pra poder criar os nossos álbuns Eu não tenho dúvidas que meu álbum vai ser o melhor de todos É claro que eu vou ganhar esse desafio Para a primeira rodada então vamos começar com a capa Quem fizer a melhor capa, vence Tá, como a produção não falou nada, eu acho que eu vou fazer um álbum completamente diferente O álbum do Bielzão E o Enaldinho tem o símbolo icônico que é esse símbolo de paus aqui O meu vai ser de espadilha Então eu vou começar fazendo o desenho aqui da minha espadilha Esse álbum aqui você já conhece Então pra minha capa eu vou tentar fazer uma versão desse melhorada A versão dourada Eu vou começar fazendo uma margem com lápis pra depois passar canetinha Como a minha intenção é fazer um álbum novo do Enaldinho, porém dourado Eu vou fazer algumas modificações nele Pra capa do meu álbum eu decidi copiar um pouco a do Enaldinho Mas com um toque de design diferente Então pode ser que eu mude alguma cor da blusa, alguma cor da viseira dele Sei lá, deixar um pouquinho da minha arte na capa do álbum dele Eu vou começar exatamente igual ao álbum Então aqui em cima eu lembro que tem alguma coisa escrita Aqui eu começo a logo dele vindo até aqui E aqui ele em desenho e uma foto dele E assim que ficou a minha capa Olha só, Bialzão Quase lenda da internet Não tem post exclusivo e fotos inéditas E tem eu aqui, ó Vou pintar agora com o meu laranja no meu cabelo ruivo, né cara? Que todo mundo sabe Ah, tem várias cores diferenciadas aqui E eu espero ganhar Eu espero conquistar o coração de Larissete Demorou um pouquinho, mas eu finalizei o conceito da minha capa Ah, como vocês podem ver Eu coloquei o desenho do meu personagem no centro Ali na internet, fotos inéditas, livro ilustrado Isso tudo igual tem no álbum original Porém a diferença é isso aqui em cima Gold Edition Tornando sim esse álbum muito especial A ideia agora é simples Eu vou passar simplesmente tudo isso que eu fiz a canetinha Colorir a minha capa Já passei canetinha preta em toda a minha capa E como eu disse pra vocês Eu vou colocar um toque de design diferente Então eu vou colocar as cores diferentes do álbum original do Renaldinho E pro meu design eu separei canetas só com tons de vermelho Então eu vou colorear a capa inteira só de vermelho Só que em tons diferentes Começando pelo vermelhão chamativo Que vai ser toda a logo do Renaldinho Eu estou colorindo agora minha capa com leves tons de azul E olha só rapaziada, já tá ficando super maneiro E eu tô gostando muito E eu tenho certeza que na hora de voltar eu serei escolhido Galera, se liga só como tá ficando o meu álbum Já me colori, já colori alguns detalhes especiais Já colori a tag de gold edition E pra diferenciar o álbum inteiro Eu vou colorir ele todo de amarelo Porque querendo ou não é um álbum gold Essa aqui é a parte mais trabalhosa Porque é onde eu tenho que colorir praticamente Todas as partes brancas do meu álbum Pronto, os detalhes mais importantes Eu colori de canetas vermelhas em tons diferentes E o fundo eu optei por um laranja Tá, que não é um tom de vermelho assim Mas tá ali do lado pra dar esse contraste Não sei se isso aqui é um bonito, se é um feio Mas eu acho que eu vou agradar a Larissa Essa foi a capa do Biel Essa foi a capa do Enaldinho E essa foi a capa do Tiago Você tentou usar vários tons de vermelho E pra dar um fundinho diferente usou o laranja Isso Enaldão brincou com um pouco mais de cor que o Tiago Fez uma versão dourada do álbum que já existe Isso foi uma sacada de mestre O Biel inovou e quis fazer o álbum do Bielzão O problema é que ele tentou fazer uma cópia Só que ficou um xerox um pouco mal feito A melhor capa foi... Do Reinaldo Caramba, mano Eu sabia Se vocês gostarem muito da ideia do meu álbum dourado Eu posso pedir pro pessoal da editora do meu álbum de verdade Fazer uma versão dourada Então deixa aqui nos comentários se vocês querem Para a próxima rodada eu quero ver como vocês vão fazer o envelope das figurinhas Esse aqui é o envelope dos pacotinhos do meu álbum E eu vou me basear no tamanho das figurinhas assim Como o envelope é frente e verso Eu já tô aproveitando pra cortar um pouco mais Desse jeito aqui assim, ó Esse vai ser o tamanho do meu envelope Agora eu vou tentar customizar ele de uma forma bem legal De forma que fique parecida e combinando com a capa que eu criei Pra poder fazer o pacote do álbum do Bielzão Eu vou fazer o seguinte Vou dobrar aqui ao meio E aqui eu já tenho uma demarcação do tamanho mais ou menos do meu pacotinho Vai ficar show de bola, rapaz O pacote de figurinhas do álbum que eu tô fazendo ele também vai ser bem colorido Então ó, primeiro eu vou medir mais ou menos O tamanho mais ou menos que as figurinhas seriam E vou fazer uma espécie de envelope Colando todas as bordas E deixando só em cima aberto Pra caber as figurinhas Eu fiz um rascunho do que seria o pacote de figurinhas Aqui na frente eu coloquei a logo do Enaldinho E embaixo especificando que é um pacote de figurinhas E que contém figurinhas Atrás eu coloquei o símbolo do Zap E eu optei por um pacotinho mais clean Mais clean nos desenhos, porque nas cores vão continuar os tons de vermelho Tá dando um pouquinho de trabalho, mas eu já finalizei o conceito da minha figurinha Coloquei em cima que contém 5 cromos O Enaldinho aqui, que é a marca registrada Livro oficial E a lenda da internet Que são as coisas também estão presentes em um pacote do meu álbum Vou começar agora a colorir o meu envelope E eu vou começar colorindo as letras Com essa cor aqui ó Pra dar um ar de dourado E ficar relativamente Parecido com a minha capa O meu pacotinho galera, estou fazendo a minha logo Já que o meu álbum eu deixei a desejar um pouco Então pelo menos o pacotinho Pô, tem que ficar bonitinho né Estou fazendo aqui a logo do meu canal Também agora estou fazendo uns detalhezinhos Um sombreado com o marrom Estou usando todas as cores diferentes que eu achar aqui Eu acho que vai ficar bem legal Demorou um pouquinho, mas já pintei todo o meu pacotinho Como vocês podem ver Eu mantive o padrão da capa A parte de trás eu coloquei 5 cromos pra deixar bem grande E agora eu vou colar o pacotinho E assim vai ser o resultado final Vou passar cola apenas nas bordas Desse jeito Aqui Agora é só fechar o meu envelope E pronto Espero ganhar essa rodada Pronto Agora sim Ó, top Ó, já colei o meu pacotinho Agora eu só estou dando retoque aqui nas partes que não ficaram vermelhas Eu não fiz muito desenho no meu pacotinho não Mas ele ficou bem colorido e bem alegre Esse foi o pacotinho que o Biel fez bem feito dessa vez Esse é o pacotinho do álbum dourado do Enaldo E esse é o pacotinho do álbum vermelho com vermelho do Thiago Enaldo, dessa vez o seu não ganhou Eu achei que ele ficou muito igual a capa Você poderia ter mudado um pouquinho pra usar um pouco mais de criatividade O Thiago usou as cores na diagonal pra brincar Mas mesmo assim ainda lembrou um pouco o álbum dele Agora o Biel me surpreendeu Ele fez algo completamente novo Com cores novas De uma forma que a capa do álbum dele não me surpreendeu Eu acho que o vencedor dessa rodada é o Biel Finalmente eu venci alguma coisa, né? Ainda bem que deu bom Para a próxima rodada eu quero que vocês façam uma página com algumas figurinhas Eu vou usar as figurinhas do meu álbum pra poder medir mais ou menos o tamanho que eu quero E eu vou fazer uma página relativamente complexa Eu vou usar uma figurinha pra criar as marcações desse jeito Essa aqui é mais ou menos o layout da minha página E essas são as figurinhas com os espaços que a galera vai poder colar Como eu tô fazendo o meu álbum inspirado no álbum do Ronaldinho Só que com um design e um conceito diferente Eu já fiz a minha página com as figurinhas Agora eu vou enumerar elas Eu fiz a página como se ela estivesse escorrendo um monte de slime por todas as figurinhas Então esse vai ser o conceito da minha página A minha página tem espaço pra 5 figurinhas E cada uma delas terá a minha logo E o número da figurinha respectiva E é assim que eu vou ir fazendo, né galera? Acabei o conceito principal da minha página Vai ser a página das minhas comidas favoritas Aqui vai ser uma comida que eu gosto Aqui uma que eu odeio E aqui uma figurinha maior da minha comida favorita Já até recortei os espaços Essa aqui que depois eu vou recortar em 4 E as duas figurinhas de cima que eu também vou desenhar agora Tô acabando de desenhar a minha última figurinha Debaixo de cada figurinha tá escrito o que significa cada figurinha Pra ajudar a colar mais fácil Ó, então eu vou começar a colorir todas as figurinhas E assim que eu acabar eu volto Essa daqui é a minha página E se liga Já coloquei as figurinhas aqui também Que olha só Figurinha número 4 Figurinha número 5 eu consigo ver aqui atrás Tá escrito número 3 A número 1 que é a minha assinatura E a número 2 que é o símbolo do meu canal É isso Demorou um pouquinho mas eu finalmente terminei a página do meu álbum Em todas as figurinhas dela Infelizmente tiveram algumas marcações de canetinhas que borraram a página Mas isso não vai mudar o fato da minha página ser a vencedora A figurinha número 1 é a figurinha de uma pizza Que é a figurinha que eu amo muito A figurinha número 2 é uma figurinha de uma comida que eu odeio Como tá escrito aqui E por fim é a melhor de todas Que é uma comida gigante E aí ó, você completa encaixando as figurinhas desse jeito aqui Essa é a minha página pronta Pronto, agora eu tô acabando a minha última figurinha A única coisa que falta é cortar isso aqui Porque apesar de ser grande assim A figurinha não é desse tamanho Isso aqui é partido Essa foi a página do álbum do Biel Essa foi a página do álbum do Enaldinho E essa foi a página do álbum do Tiago Nessa rodada a pior página foi A sua Biel Eu sei que você deu o seu melhor Mas faltou um pouco de desenho E detalhes Na página mesmo O Enaldo encheu a página dele de conteúdo Com esses escritos e essas setas coloridas O Tiago também enfeitou a página dele com esse slime Esse efeito de parede derretendo E sendo assim O meu favorito entre vocês dois É a página do Tiago Isso, eu sabia que o slime ia me ajudar Lari, tá tudo empatado agora? Tá tudo empatado E agora vai ter uma rodada de desempate Agora eu quero que vocês façam uma figurinha extra Aquela lendária Primeira coisa que eu fiz foi recortar a figurinha no papel Do tamanho certo E essa minha figurinha extra vai ser uma figurinha diferente Vai ser uma figurinha lendária Rubi A minha figurinha vai ter raridade como se fosse do álbum dos Estados Unidos A borda preta representa ser 100% rara A única figurinha no mundo Diferente dos meninos, eu preferi desenhar a minha figurinha primeiro Pra ter uma estabilidade maior E depois eu vou cortar ela A minha figurinha extra vai ter uma mistura de elementos aí da terra E eu vou contar tudo pra vocês Tô acabando de desenhar o esboço da minha figurinha E essa aqui é a figurinha rubi Tem meu rosto aqui Escrevi rubi E essas partes que eu fiz aqui na lateral Serão pintadas ou de preto ou de vermelho Eu tô pensando que vai ficar melhor A minha extra sticker Ela tem um diamante no meio Pra provar o tanto que ela é rara No meio de uma labareda de fogo Eu vou usar cores bem vivas Pra valorizar muito essa extra sticker Já tô fazendo a minha figurinha lendária, galera E vai ser uma ultra ball Uma pokebola dourada, rapaziada Vai ser top demais Aqui eu tô escrevendo aqui Legend Como vocês podem ver Já estou pensando em colorir o fundo dela Não sei se eu faço uma figurinha de ouro Até porque a pokebola é amarela Talvez uma de prata Uma de bronze Ou até mesmo uma outra cor diferenciada Eu vou ir testando aqui E já já volto com vocês Demorou um pouquinho Mas finalmente já estou nos traços finais Da minha figurinha Tô acabando de colorir ela Com rosa bem brilhante Rubi assim Pra realmente deixar a minha figurinha com ar de muito rara E... Acabei Essa aqui é a minha figurinha rubi totalmente pronta E... Finalizei, galera Essa daqui é a minha ultra ball dourada figurinha de ouro Pronto, acabei de colorir a minha extra sticker Eu achei que ficou bem diferentona E agora só falta cortar e pronto Eu acho que eu vou vencer essa Final da rodada desempate Essa é a figurinha lendária do Biel Essa é a figurinha lendária do Enaldinho E essa é a figurinha lendária do Titi Essa última rodada foi a melhor rodada desse vídeo Todo mundo conseguiu caprichar muito Dificultando a minha escolha O Biel fez uma dourada Mas eu acho que o escrito ali em cima Ultra ball ficou um pouco torto Eu acho que as cores da figurinha do Enaldo Não ornaram tão bem Mas a figurinha do Tiago Ele conseguiu brincar com as fontes diferentes Desenhou um diamante perfeito E as cores estão se encaixando perfeitamente bem Parabéns, Tiago Você foi o vencedor O seu álbum foi o melhor desse vídeo Mano, eu nem acredito E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E esse foi o vídeo